Olá, sou a galera de hoje, voltei! Hoje é dia de pele completa com linha babadeira Que chegou aqui em casa, que eu recebi que eu não estou sabendo lidar Na verdade eu já estou testando ela há um tempo Eu queria que eu fazia primeiras impressões com vocês Mas aí acabou que ela chegou, eu fiquei curiosa para testar Aí eu não consegui gravar, aí eu fui, como eu falei, ah, vou ficar usando E depois eu gravo um vídeo falando tudo sobre ela, fato óbvio e vidente Eu recebi do Murilo, da Polishop, ele é representante da Polishop Vou deixar o link para vocês da loja deles, tanto no blog quanto aqui na caixa de informações no YouTube A linha de rosto da Polishop, de maquiagem, na verdade é a B-Motion A B-Motion, ela é a linha, para quem não conhece, pode conhecer como ela é a linha patrocinadora oficial da Miss Universo Então é pele de Miss Universo aqui em casa, quer dizer, Miss Brasil Então vai ser vídeo de pele de Miss Brasil, Miss Brasil que vai usar esses produtos do Miss Universo Gente, olha aqui o babado, eu não estou sabendo lidar com isso A Polishop tem a linha B-Motion, que vende, né? Na verdade a B-Motion vende a Polishop, acho que é isso Se eu estiver errado, por favor, me corrijam E assim, ela é uma linha completa super de produtos de beleza Que vai desde limpeza de pele, produtos para o corpo, aparelhos até maquiagem E eu recebi esses três produtinhos aqui que eu já tenho usado loucamente E eu vou resenhar para vocês Primeiro é a base B-Motion, alta cobertura HD Eu tenho que pegar até as caixinhas deles para vocês melhorarem O corretivo B-Motion, que também é alta cobertura HD E o pó facial HD banana Amarelo, amarelinho, que é o famoso bananinha Pegaram as caixinhas, eu guardei as caixinhas para gravar esse vídeo para vocês A base, ela tem ácido hilarônico e disfarce óptico Que eu achei incrível, sério, assim, eu fiquei tipo, gente O vidro, a base de vidro, vidro real Tipo, a minha primeira base de vidro Eu sempre tive a base de... A primeira de vidro, gente, isso é muito chique Ela vem nessa tampinha, tampizinho, que é super prático Ela tem 30ml A minha cor é a clara 01 E abre parênteses M-Motion, por favor Vamos melhorar essa qualidade de cores A base tem 5 ou 6 cores, se eu não me engano Que eu acho muito pouco E a clara 01 Ainda fica um tipo Fica perfeito para mim Ela já adapta bem a botão de pele Mas existem mulheres bem mais brancas do que eu Então, esse é um probleminha E as paredes negras também Porque a última cor, a mais escura Não prepara todas as negras Então, vamos melhorar isso Tem que ter no mínimo umas 12 cores de base Então, vamos melhorar Mas a minha cor é a clara 01, né? Como vocês podem ver Ela promete alta cobertura Mas hoje eu vou falar de vocês direitinho É... Deixa eu ver aqui Ah, qual é que eu faço essas informações que eu tenho que dar? O corretivo Ele também tem ácido hilarionico E promete suavizar as linhas de expressão Acho que achei tão bonitinho O corretivo, a minha cor também é clara 01 Mas isso aqui é bem claro mesmo Claro, claro Então, isso aqui tá certo Mas o corretivo só tem 3 cores Porque eu também já fico bolada com isso Tem que ter no mínimo 10 Sim, eu tô, tipo, nesse nível Rihanna, querendo e exigindo várias cores das marcas E o pó bananinha, né? Que é o amarelinho Ultra fino com acabamento natural Gente, tipo Que vem nessa embalagem É super fofa Já tô meio sujinha Porque eu tenho usado Aí tem esse espelhinho E vem com essa esponjinha Super fofinha Mas eu não tô usando ela não Achei muito fofa Aí... Esse é o pó bananinha Essa embalagem é bem bonitinha Que trava direitinho Bonitinha Dá pra andar na bolsa Super de boa O corretivo também dá pra andar na bolsa Adorei essa em formato de... De corretivo, de batom Eu amo esse formato Eu acho que o meu é um dos melhores Pra passar corretivo E a base Que eu não indico muito pra andar na bolsa Mas ela é perfeita pra usar em casa Em várias ocasiões, tudo E vamos começar a fazer a pele A única coisa Eu já testei essa base De várias maneiras Todas com protetor solar, gente Eu não saio sem protetor solar E não dá pra sair sem protetor solar E ela também não tem protetor solar Então Eu já usei ela com prime Sem prime Então os resultados foram bem bacanas Opa, dando spoiler no início do vídeo Então Essa é o... Eu usei esse protetor solar Das Cacêuticos Que é o meu preferido Do momento Na verdade é que tá acabando Então eu tô usando ele E eu passei Porque eu vou sair também, né E tá cedo de manhã Então tem que passar protetor solar Então não adianta eu falar isso pra vocês Ah, gente Eu não usei nada Eu só vou passar base Não, né Porque A gente tem que passar no mínimo Um protetor solar Eu não passei primer também Hoje eu não vou passar primer Esse protetor já tem um efeito De primer, né Então Vamos para a base Essa base nesse vidro Que eu achei lindos Toda hora falando desse vidro Eu curti muito a base da Bimusha Da sua embalagem A gente dá uma sacudida E vamos lá Eu vou passar com esponjinha A esponjinha tá suja dela mesma, gente Que eu usei ela ontem E vamos passar Vou pegar aqui Ela é bem tranquila De aplicar essa base A gente fez de boa De boa mesmo Real Ela não é uma base chata de aplicar Tanto com pincel Quanto com esponjinha Ela é ótima Ela é uma base que estica Antes eu ia falar Minha pele tá toda destruída, né Já deram pra perceber Nesse vídeo Que a pele está toda destruída Então vamos ver O efeito dessa base Nessa pele destruída Destroçada Cheia de alergia Em dermatitis Porque, né A vida não é perfeita A cor 01 Pra mim ficou perfeita Eu fiquei até com medo Ai, caraca Vai ficar claro Então, ai, meu Deus O que vai acontecer Mas, gente A base ficou perfeita A cor 01 Por isso que eu tô falando Como ela é a mais clara de todas Pra quem é mais branco do que eu Não vai rolar Vai ficar escura Não é legal Assim, ela promete Alta cobertura Mas, ela não tem alta cobertura Para mim, especificamente Eu amo base natural Base natural A média cobertura Eu não gosto de reboco Eu não gosto de nada pesado Vocês sabem disso 99% das minhas bases São super leves Ela não Ela é nesse estilo Bem É mais leve A médio Então, vocês podem ver Meu queixo ainda Tá vermelhinho Eu vou passar um pouco Mais de base aqui No queixo As olheiras também Dá pra ver um pouco Das minhas Sardinhas Das minhas olheiras Eu vou repossar Essas partes Mas eu vou deixando Bem claro pra vocês Ela é uma base Mais Pra Média De natural Pra média Ela não é uma base De alta cobertura Como ela promete Isso não me incomoda Como vocês sabem Eu gosto disso Eu sou fã De bases assim Mas pra galera Que gosta de rebocão De bases mais pesadas Ela não é Então deixando isso Bem claro Mas eu particularmente Gostei Assim ó Passei mais uma Tendaço Pra vocês verem Ela já deu uma média Cobertura Já deu uma melhorada Mas assim Eu particularmente Prefiro assim Eu só tô passando Um pouco mais de base Porque o rosto Tá bem Ruizinho Mas se meu rosto Não tivesse ruimzinho Eu nem ia fazer isso Eu já usei ela Algumas vezes Uma vez só E já curti O resultado Já sei bem Bem bacanudo Mas assim A cobertura dela Pra mim É perfeita Nada muito pesado Também nada muito leve Deu pra cobrir As coisas Esquisitas Do rosto Dá uma cor Bonita na pele A pele Fica com o glow Bonito Uma coisa assim Bem Bem bacana Assim Eu achei tipo Muito digna Essa base Gostei muito mesmo Tanto que eu tenho usado direto Normalmente Muitas vezes Quando eu não curto muito Então quando é muito pesado Eu uso menos E ela virou tipo A base que eu tenho usado direto Eu usei tipo Umas 5 ou 6 vezes Essa base De tanto que eu curti mesmo E vocês podem ver Como a pele Fica bonita com ela Olha como a pele Tá linda Gente Essa cobertura Maravilhosa Eu Juliana Amei Essa cobertura Achei Muita dignidade Mesmo Assim Glow natural Total Assim Beleza Completa Assim gente Escândalo Amei De verdade Agora eu vou vir Com o corretivo De batonzinho O corretivo É bem claro Gente Como vocês podem ver Ele é corretivo Mesmo de iluminar Mas assim Um ponto Negativo Nele A cobertura dele É bem leve Ele também não tem Essa alta cobertura É mais leve mesmo Para iluminar Eu achei perfeito Juro Perfeito mesmo Para iluminar Ponto Essas coisas assim Se você tem Aquela carinha De neci Assim Tô linda Tô bela Ele é um corretivo Perfeito Agora se você Tem uma olheira Mais pesada Eu já não Eu falo assim Ele já não é Tão bacana Para a cobertura De olheira mais pesada Essas coisas assim Mas para dar um gol Para iluminar A pele Ele é perfeito Para peles maduras Porque ele é bem fininho Então ele não acumula Que eu amei Porque eu tenho Umas foguinhas aqui E acumula Muitas coisas aqui E ele não acumulou Eu achei isso incrível Nele por ele Por ele ser levinho Fininho Mas se você tem Aquela Que é uma cobertura Mais pesada De corretivo Ele já não Já não é para isso Mas eu gostei Por isso Porque ele já tem Uma cobertura Leve Que dá aquela iluminada Bonita No rosto Mas não acumula O que eu mais amei nele Ele não acumula Gente Tenho pavor de corretivo Que acumula Por causa dessa área Do meu rosto Que não é que tem Essas Essas joguinhas Assim Então é mestre De acumular Corretivo E ele não acumula E tipo Eu Passar Dia inteiro Com ele No calor No sol Do caramba E tá com a pele Tipo Com maior dignidade Do mundo Assim No final do dia Sem acumular Sem É assim Eu amei mesmo Esse corretivo Fora que ele dá Uma iluminada Bonita Muito bacana E Pra encerrar agora Eu tô com a pele Tão rica Tanto Tô nem sabendo lidar Com isso O pó Da Bean Motion Eu passo com o pincel Ou Com essas pãozinhas aqui Eu passo Abrindo isso aqui Gente Eu achei mais prático Abrir a tampinha Do que essa tampinha De abre e fecha Pó maravilhoso Gente Sério Eu tô muito 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 encantada Com esse pó Como ele é fininho Como ele é fininho Levinho E não deixa acumular E deixa a pele Tão maravilhosa Eu não estou sabendo lidar E pronto Já passei o pó Nanana Ele tem o translúcido também Mas eu particularmente Detesto o pó translúcido Porque eu tenho medo De errar na mão Tenho medo real mesmo De errar na mão Do translúcido E pagar mil Então é por isso Que eu prefiro banana Eu agora Vou terminar de me maquiar E já volto maquiada Pra terminar de falar Um pouco dessas maquiagens Já volto Chuva Voltei Lindo e maravilhoso Para vocês Com mais dignidade E vamos lá Eu amei Real A base O pó E o corretivo também Mesmo sendo Mais preliminar Gente Assim Eu testei de várias maneiras Tipo Testei no calor Testei no frio Testei no cinema Testei na chuva E vamos lá Não escorre Não derrete Transfere um pouco Mas assim Eu não tenho nenhuma base Que digo Nossa, essa base não transfere Todas que eu tenho transferem Então pra mim Tipo Isso é diferente Mas transfere pouco O pó É muito fininho É muito levinho Assim Um dos melhores pós Que eu já usei na vida Tipo Virou meu pó queridinho Eu tô amando Eu tô usando todas as maquiagens Porque ele é muito fininho Ele é muito levinho Ele é maravilhoso Esse pó A base tem a cobertura Na medida Pra mim Não é pesada É uma base Que não acumula É uma base Que segura realmente A oleosidade Gente Isso aí em dois dias Tava muito quente Por exemplo Ontem tava chovendo Pra caraca E tava abafado E eu fiquei num espaço Que tava tipo Muito abafado E eu fiquei com maior dignidade Na cara Tipo Minha pele não tava derretendo Minha pele Ela segurou a oleosidade Tipo De boa Assim Me surpreende Horrores com essa base Assim Uma base que Controlou bem a oleosidade Não ficou Eu cheguei em casa de noite A pele tava tipo Ainda bem boa Assim Dá até pra não tirar Mas a gente tira Por motivos óbvios Não é no mini maquiagem Mas é uma base maravilhosa Que também tem ácido lariônico Que é muito bom Porque tá tratando a pele A partir do momento Que você tá usando ela Então é uma base Que pra mim Sim Tá sendo perfeita Tanto que eu tô falando pra vocês Eu tenho usado muito essa base Tô gostado horrores dela O corretivo Ele não acumula Ele A cor dele Acaba Mesmo sendo Cobertura leve Ele dá uma iluminada Bonita no olhar Ele dá aquela levantada Só o fato dele não acumular Nas linhas de expressão Já é muito bacana Então é uma maquiagem Que me surpreendeu muito Incrível que isso pareça Não é cara O corretivo custa R$29,90 Gente É a média de base De corretivo Assim Corretivo Todos os muito baratinhos Que eu já usei Só um Que eu curti De resto não muito Mas a média dos meus preços Do meu corretivo É R$20,00 R$30,00 Então eu achei R$30,00 Muito bom Ele tem 4ml É bastante corretivo Ele é grandinho Então rende bem A base tem 30ml E custa R$60,00 Também achei um preço Super digno Como eu já falei Eu não sou muito fã De bases Muito baratas Porque elas acabam sendo Muito pesadas Muito reboco E às vezes Tende a dar espinha Ou não ser tão legal Para o nosso rosto Então eu acho que R$60,00 É um preço muito digno Dessa base O pó É um custo Em média R$40,00 Eu não sei exatamente Mas é um pó Muito fininho Muito bom Que vale a pena Não é um pó que acaba assim Ui, acabou Não é um pó que rende Que dura Eu só trocaria Essa tampa bonitinha Pela só de rosca mesmo Às vezes até com Sem atender Precisa do espelho Porque esse negócio De abre e fecha Eu só não achei legal Não muito prático Mas ele é um pó maravilhoso Eu estou muito apaixonada Por esse pó É uma maquiagem maravilhosa Com preço super bacana Que só tem que melhorar mesmo A cartela de cores Eu particularmente acho isso Porque acaba sendo Uma cartela meio restrita Mas tirando isso Ela é uma maquiagem Muito boa mesmo Eu estou muito apaixonada Com essa base Por esse pó O corretivo Eu tenho usado também Mesmo sendo mais leve Eu tenho gostado Como eu falei Não acumula Então é isso É uma base que Vai durar Do seu dia a dia Perfeita Para você se maquiar Para trabalhar Perfeito para momentos Em relação a estourar flash Estoura um pouquinho Normalmente para vocês Mas não muito Ela é HD Normalmente HD Eu costumo estourar um pouco Mas não muito Assim Eu tirei algumas fotos Com o boy Dentro do cinema E ontem também Até que ontem Eu bati com a câmera Com a câmera mesmo E não estourou Mas com flash de celular Pode tender A estourar um pouco Mas isso não me incomoda Nada Porque é muito raro Também tirar foto Sem ser flash Então é isso Vou deixar o link Do canal Da loja do Murilo Para vocês Comprarem Se jogarem A loja de vídeo A loja é bem bacana A maquiagem também Não morre só nisso Tem batons Tem paleta de sombra Paleta de blush Tem muita coisa bacana Eu já estou louca Para testar tudo Sinceramente No fundo do coração Então é isso Um milhão de vezes Asucarado Se inscreva no canal Compartilhe com as amigas Eu prometo que eu vou Mas eu volto Beijinho, beijinho Tchau, tchau